Moção número 4 de 2013, interessado vereador Antônio Carlos Rios e Moacir Pacheco Duarte. Moção de congratulações ao Sr. João Moreira da Silva pelos seus 100 anos de vida. No próximo dia 28 de maio, o Sr. João Moreira da Silva completará um século de vida. Sr. João Moreira, como é mais conhecido, nasceu em Novo Horizonte e chegou em Lucera em 1940. Aqui se casou em 1943 com a Sra. Antônia Rocha da Silva. Estabeleceu-se em sua propriedade em Pracinha, na época Lucélia, quando tudo ali ainda era mato. Formou sua lavoura e pasto para a pecuária. Ali nasceram seus sete filhos, dos quais cinco permanecem em Lucélia até hoje. Portanto, são 73 anos de muito trabalho e produção por Lucélia. Ao Sr. João Moreira, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado pelo legado aqui construído e pelo exemplo de vida e dedicação ao trabalho. Sala da Sessão José Firpo aos 16 dias do mês de maio de 2013. Antônio Carlos Rios e Moacir Pacheco Duarte, vereadores. Eu convido o vereador Antônio Carlos Rios e o Moacir Pacheco Duarte, que acompanham o Sr. João Moreira, para que receba uma homenagem nossa, o vereador Romildo, que faça as honras da casa. Excelentíssima Sra. Presidente, Ivone Mazele Bernou-Rigueiro, ilustre vereadores e vereadoras, a plateia aqui presente. Nós hoje temos a honra de poder portogar ao Sr. João Moreira essa honraria. Honraria ao munícipe que, ao longo de sua vida, juntamente com a sua família, não fez outra coisa não ser trabalhar e lutar. Portanto, quero parabenizar, Sra. Presidente, todos os Srs. Vereadores, bem como a iniciativa dos nobres pares Antônio Carlos Rios e Moacir Pacheco Duarte. Por essa iniciativa, em poder nos brindar no momento de regozijo, quando nós temos a oportunidade de abraçar um homem, de bom calejado, que trabalhou, que lutou para o sustento de sua família e dos seus sete filhos. Quero parabenizar a toda a família, a toda a sua própria, por esse momento tão importante de sua vida. e aqui a placa com os seguintes dizeres. Moção de congratulações ao Sr. João Moreira da Silva pelo aniversário de 100 anos. Nossos parabéns e o nosso muito obrigado pelo legado aqui construído e pelo exemplo de vida e dedicação ao trabalho. Lucélia, 20 de maio de 2013, Câmara Municipal de Lucélia. Uma salva de palmas ao nosso divino, o Sr. João Moreira da Silva. Nós convidamos a presidenta da CAS, bem como os senhores vereadores, para que façam a entrega, então, dessa placa, por favor. Câmara Municipal de Lucélia, nosso muito obrigado à imprensa aqui fazendo registro dessa sessão camarária, deste momento, dessa honraria em que nós nos sentimos felizes em poder entregar essa moção ao Sr. João Moreira. Muito obrigado também a Sheila, representando aqui o grupo Eleições 2012, bem como nós agradecemos também o Erivaldo do site Glicar, registrando esse momento histórico que fica marcado nas páginas da Escola de Câmara de Câmara. Muito obrigado ao nosso querido João Moreira, bem como estendemos os nossos cumprimentos a toda a sua família. A nossa gratidão a um homem simples, mas a nossa eterna gratidão àquele que tanto trabalhou e que tanto lutou pelo nosso município neste momento, dessa congratulação. Sr. João Moreira recebe os cumprimentos dos vereadores, autores dessa moção, bem como também a imprensa que faz o registro deste momento tão importante. A família de Sr. João Moreira é um abraço para o nosso trabalho. O presidente retorna novamente à mesa diretora dos trabalhos para dar sequência a esta sessão camaralha. Muito obrigado pela honra de poder presidir neste momento, presidente. Muito obrigado. Obrigado.